Olá pessoal, Diário Dilma, jornalista marcial. Bom gente, eu tô voltando. Meia hora, né? Eu faço tudo a pé. Tô bem, tô me sentindo bem. É muito bom fazer análise, gente. Tô me sentindo bem melhor. Bem melhor. É muito bom fazer. Eu indico, tá? É muito bom. Nossa, se sentir bem melhor. Tô me sentindo bem mais leve. Acho que eu vou dormir até melhor. Foi bom, falei do meu pai, sabe? Foi muito bom. É muito bom, muito bom. Falei do meu pai, falei da minha relação com o meu pai, como é que era. Foi muito bom. Tô me sentindo bem melhor, mais leve. Agora eu tô voltando pra minha casa. Acho que eu vou dormir até melhor. Acho que eu vou dormir até melhor. Meia hora, gente, de caminhada. Meia hora de caminhada, né? Aqui é a esteira, né? Já fiz a esteira hoje. É bom andar também, sabe? Eu gosto bastante de andar. É bom vir refletindo. E eu já tô bem. Tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem. É bom, bom, bom. Tô me sentindo bem, mas bem leve. Bem leve. Acho que no feriado eu vou dormir, porque desde que aconteceu o negócio com o meu pai, eu não tô dormindo bem. Na verdade, desde que meu pai ficou doente, eu não dormi bem mais. Eu fiquei junto com ele doente, né? Adoeci. Eu tinha uma ligação muito grande com ele. Aliás, eu falei sobre isso hoje. Eu tinha uma ligação muito grande com o meu pai. Muito grande. Muito grande. A gente era muito diferente, né? Mas a gente era muito igual. É interessante a gente entender que às vezes a gente é muito diferente de uma pessoa, mas no fundo, no fundo, a gente é muito igual. Eu era bem diferente dele, mas a gente era muito igual. Muito igual, né? A gente era muito ligado. Eu e meu pai. Muito ligado. Impressionante. A gente brigava, mas a gente era muito ligado. Eu era mais ligada que todo mundo com ele, né? Por isso que eu tô sentindo mais. Eu tô sentindo mais que todo mundo a morte dele. É verdade. Me abalou profundamente a morte do meu pai. Profundamente. Eu tô sentindo muito a morte dele. Muito. Muito. Eu era extremamente ligada com ele. E eu brigava bastante com ele. Não, no final, não. Não, no final, a gente tava muito ligado. Muito ligado. A gente não brigava mais. A gente tava bem ligado. Mas durante muito tempo a gente teve uma relação muito conflituosa. Mas a gente era muito ligado. Muito ligado, meu pai. Impressionante. Extremamente ligado. Ele me influenciou extremamente, meu pai. Extremamente. Impressionante, né? Eu sou exatamente parecida com ele. Eu sou exatamente o oposto em algumas coisas, mas eu sou exatamente igual a ele. É muito estranho você pensar isso, né? Eu resolvi as coisas pra ele, sem ele saber. Eu resolvi as coisas pra ele, na briga, sem ele saber. Porque ele era uma pessoa muito da paz, né? Ele era o oposto de mim. Ele não queria brigar. Mas eu resolvi as coisas pra ele na briga, sem ele saber. Eu resolvia, sem ele saber as coisas, né? Eu ia lá e protegia ele, né? Eu defendia ele. É. Então, é isso que acontece muitas vezes, né? Então, é meio louco, mas é verdade. Muitas vezes acontecia isso, né? Muitas vezes acontecia isso. E eu fui entendendo isso. É, com o tempo. Às vezes, muitas vezes acontece isso, e isso é verdade. Quando você brinca muito com uma pessoa, você é muito ligado nela. E você tem muitas coisas parecidas com ela, né? Então, eu fui entendendo isso. E hoje, pra mim, é muito claro, né? A minha ligação com meu pai é extrema, extrema. Por isso que eu tô sentindo muito, visceralmente, a morte dele. Visceralmente, eu sou a pessoa que mais tá sofrendo. E eu me comunicava com ele, né? No hospital. Eu fui a última pessoa que se comunicou com meu pai. Antes de ele morrer. Na véspera, eu me comuniquei com ele, né? Ele morreu no sábado, eu me comuniquei com ele na sexta-feira. Eu fui a última pessoa que se comunicou com ele. Mesmo, eu conseguia me comunicar com ele. Mesmo sem ele falar. Eu me comuniquei com ele. Na última vez. A última vez. A última pessoa que viu meu pai, fui eu. Então, eu me lembro muito bem, na sexta-feira à noite, quando eu fui lá. Ele tava com o olho aberto, olhando pra cima. E eu falei com ele. Eu falei, pai, eu vou tirar você daqui. Eu estou aqui, eu estou aqui com você. Eu estou com você, eu vou tirar você daqui. Eu juro pra você que eu vou tirar você daqui. Isso me dói muito. Me dói muito. Me dói muito falar isso. Né? Que eu não consegui fazer isso, né? E eu falei pra ele que eu ia tirar ele daqui de lá. E eu não consegui. Aí, ele fez um movimento, né? Porque ele não conseguia falar. E eu sei que ele tava me ouvindo. Isso eu não consegui, né? Absorvi. Então, é uma coisa, sim, que eu tenho que trabalhar, né? É uma coisa, sim, que eu tenho que trabalhar. Olha, mas eu acho que assim, agora que eu tô com esse pessoal, com esse perito, com esse pessoal aí, né? Que tá me ajudando com a parte do processo do meu pai, eu acho que isso vai me ajudar. Não vai trazer ele de volta, mas isso vai amenizar um pouco o que eu sinto, né? De eles terem cometido esse erro médico com o meu pai, ter matado ele, ter levado ele antes do tempo. Eu não consegui conviver com ele mais alguns meses. Então, eu acho que isso vai me ajudar. Bom, gente, eu tô chegando na minha casa. Acho que deu. Deu, tá bom, né? Até, gente.